A família da professora está inconformada com a violência da morte. Janara Lira de Souza, de 36 anos, foi assassinada a golpes de cavador no pescoço e na cabeça. O crime foi praticado pelo namorado, o entregador de gás Rafael Dantas, de 23 anos, que depois se enforcou. Ela foi pedir um tempo porque ela estava para lá, né? Se ela tem visto alguma pessoa lá, eu não sei. Lá onde? Lá no Corralim, né? Eu não sei. Só sei que ele não quis aceitar ficar afastado por uns tempos e resolveu fazer essa cobardia, né? Chama ela lá, ela estava aqui lavando uma roupa, quando ele liga para ela, ela vai. Os corpos foram encontrados na casa dele, na rua Capitania, Vila Irmã Dulce. Um irmão precisou destelhar o teto para entrar no imóvel. A dor morta está lá do lado de fora, de que essas duas mortas, uma hora dessas do lado de fora, aconteceu alguma coisa. Aí ele pegou, subiu para o telhado, que viu ele se estirado no chão, pendurado na corda e ela jogada no chão. Os corpos foram velados em locais diferentes. A família de Rafael não falou com a imprensa. Apesar do relacionamento recente, cinco meses de namoro, familiares dizem que Rafael falava em casar. Havia, inclusive, reformado a casa para isso. Mas, segundo um irmão dele, nas últimas semanas, o casal vinha se desentendendo constantemente. Ontem, Janara teria dito ao namorado que estava gostando de outra pessoa e queria o fim da relação. Seria esse o motivo do assassinato. O pai da vítima fez um desabafo à nossa equipe. E eu te digo com toda sinceridade, se esse cara estivesse vivo, eu ia acabar com ele. Eu deixei ele aleijado. Você está entendendo? Eu não ia ter perdado dele de jeito nenhum que ele fez com minha filha, eu ia fazer com ele.